Não, poxa, imagina, você vem com uma premissa que é vamos botar o Adam Sandler num ambiente fechado pra ser um astronauta de uma ex-república soviética conversando com uma aranha. Falei, puta, genial, velho, quero ver agora esse filme. Aí o cara lá, o Joan Heck, o diretor, ele consegue fazer o filme mais chato de todos, bicho. É, tem o livro, né, eu li esse livro. Ele deixa de... Isso é muito Adam Sandler num filme sério também, né? Ele deixa de fora pontos muito específicos do livro. Por exemplo, no livro existe uma crítica gigante ao comunismo, né, ali na República Tcheca. Mas, assim, tem um... acho que tem dois, três segundos que o filme faz isso, né? Só que toda justificativa pra aquele cara tá com conflitos, com traumas e com dores absurdas que justifica ele tá conversando com aquela aranha com muitos olhos, cara, é esse mundano que nunca parece mundano, sabe? Aí eu me pergunto, coloca outro aí, coloca, vai, eu pensei, coloca o Jake Gyllenhaal. O Jake Gyllenhaal, ele fez aquele filme, aquele Life lá, que era sobre... Então, por isso. Sobre alienígena, muito melhor. Ô, louco, 200 vezes melhor. E ainda é ruim, hein? Ah, eu não acho ruim, não. Acho bom. Esse eu acho bom. Ah, tá. O filme que era dos Power Rangers, não é esse, né? Ô, esse Life é muito decente. Já esse Astronauta, primeiro, que no primeiro plano, vamos lembrar aqui, se você já assistiu, o filme tá disponível ali na Netflix, o primeiro plano mostra o cara num riachinho ali, né? Parece que ele tá no meio do mato, vestido com a roupa do astronauta. Eu vi logo de cara falando, hum, puta, isso aqui tá me parecendo familiar. Eu não tô lembrando de onde que é e tal. Aí o filme começa e o filme é uma grande cópia de Solares. E aí eu falei, bom, você precisa ser muito cara de pau pra você fazer um filme que é uma versão barata de Solares, com os mesmos temas, com a mesma situação da mulher, com a mesma situação de uma nebulosa, que é um planeta que tá meio que tipo influenciando psiquicamente. E você pega o plano final do Solares, essa coisa do riachinho, do mato e tal. E você abre o filme com isso? Tipo, desde o primeiro plano, o cara faz um Solares? Ele falou, tem que ser muito cara de pau. Ou você faz o melhor filme do mundo, ou você realmente abandona essa ideia, meu amigo, porque realmente não tem o menor cabimento, sabe? Eu posso piorar a situação? Porque o livro também é uma grande cópia do Solares, mais próximo, inclusive, do livro, tá? Porque quanto mais perto ele vai chegando da nebulosa, no caso do Solares, mais do planeta, do oceano, naquele negócio todo, né? Então, quanto mais perto ele vai chegando da nebulosa, as situações, os traumas dele de infância, ele vivendo naquela república tia, que vão ficando cada vez mais densos e tudo, que é muito parecido com o Solares. Pra quem assistiu o filme do George Clooney, não o primeiro lá, mas pra quem assistiu o do George Clooney, é praticamente assim a mesma abordagem. Mas beleza. Só que quando você vai pro filme, a ideia do diretor, e eu acho que essa ideia foi debatida, tá? Se o livro é parecido muito com o filme, ou, desculpa, com o livro Solares, então a gente tem que fazer o filme parecido com o filme Solares. Então, eu acho que eles fizeram reunião pra isso, cara. É isso que me deixa mais tonto. Não, eu imagino essa discussão, eu imagino que na cabeça do escritor, muito antes do filme, o cara tenha pensado, bom, eu vou tentar aqui propor nesse livro um diálogo com Solares, porque afinal de contas é uma história sobre o comunismo e a corrida espacial do ponto de vista dos soviéticos. E o Solares é muito isso, né? O Stanislav Lem e o Tarkovsky, quando fez o filme, a galera é na Rússia. Então você tem toda essa questão de ser um contraponto soviético ao 2001. Então eu entendo que ele queira fazer nesse livro um diálogo com o clássico. Se o cara não traz isso pro filme, não faz sentido. Exatamente, se o cara não traz isso pro filme, a questão do soviético e do comunismo nesse filme é completamente alpaçã, uma coisa abandonada no meio, nem chega a ser esboçado de verdade. Tirando que as coisas são mega precárias na nave, e aí você faz meio que um filme do Adam Sandler escrachado, piada com todos os problemas da nave lá, que não para de fazer barulho na privada. Tirando isso, qual que é o comentário que você está fazendo sobre uma visão de mundos capitalista versus socialista, entendeu? Tipo, não tem nada, não tem nada mesmo. Nada, nada. E aí transforma isso no lance do casal. Ah, vá, viu?